Agradeço. Então vamos voltar lá com o Juarez. Juarez, conta um pouquinho da semana sua. Vamos fazer um resuminho da semana, né? Hoje é quinta-feira, véspera do Black Friday, né? Pra quem for aproveitar Black Friday aí, mundo afora, né? O Roberto não vai ficar de fora também e eu também tô com promoção do curso. Mas vamos lá, Juarez, o que você tem de bom pra essa semana? Então, Roberto, fiquei muito feliz hoje, rapaz. Eu tenho um cliente meu aí, que já faz uns 20 anos que ele tem um problema sério intestino e ele diz que a bexiga dele é muito presa. Tem muita dificuldade pra urinar também. E a gente tá na quinta sessão, o enderou hoje. Eu tive um resultado excelente, ele chegou muito feliz. Ele falou pra mim, o intestino tá funcionando normalzinho. Pra você ter uma ideia, há 20 anos esse cara vem lutando, rapaz. Rapaz, que maravilha. E eu creio, sabe, Roberto, que como já liberou o intestino, certamente a bexiga também vai liberar, porque a situação dele é muito grave, a parte emocional. Vai, vai liberando. É assim, ó, imagina, eu gosto de fazer, trazer pro nosso mundo real, né, uma coisa encrostada, sabe, uma coisa dura, encrostada. Então ela vai começando liberando aos poucos. Essa sujeira do corpo, né, é como se fosse um cano entupido, sabe, quem já teve casa com esgoto entupido sabe o que eu tô falando. É complicado, mas depois que vai desentupindo, a sujeira vai indo embora, já não volta mais cheiro pra dentro de casa e a coisa começa a funcionar. Então é isso. Fica a dica pro Juarez e pra todas vocês. Vá curtindo toda essa melhora, comemore toda essa melhora, mas fique atento, tá. Acompanhe o cliente de perto, vai evoluindo, vai evoluindo daqui a pouco. Tudo que seja possível, você vai conseguir evoluir, né. Chega um teto onde a gente não consegue fazer a pessoa ficar com 15 anos de idade, né. Sim, verdade. A nossa idade é a nossa idade, né. A gente pode aí ganhar aí alguns anos, mas voltar a ter 15 anos é meio difícil, né. É verdade mesmo. Então a gente alcança um teto e trabalha nesse teto pra manter o nosso cliente. Ok? Maravilha. Companheiro, parabéns, sucesso, fiquei muito contente. Obrigado. Graças a você. Graças a você também, né. Então graças ao nosso trabalho, porque você confiou, você acreditou e praticou, né. Porque tem que praticar. Se não praticar, não tem jeito de aprender. Não tem jeito. É só praticar. Se não praticar, se não tem jeito. É. Deixa eu olhar aqui no nosso grupo, as pessoas...